Música Bem, hoje estou aqui pra gravar um especial de mil inscritos pra vocês, então vamos lá Eu estou cheia de coisa pra fazer, mas eu estou aqui gravando pra vocês Pra vocês entenderem como eu sou louca e faço nada por fazer vídeo e é isso aí Ahn... ok Eu estava zanzando pelo Youtube vendo meus vídeos assim dos meus canais favoritos Tipo... vocês sabem aí, porque algumas pessoas já me conhecem aí e já sabem que eu gosto E eu me deparei com mil inscritos, sério, em vez de aparecer três, três coisinhas assim de inscritos Apareceu quatro, eu fiquei... Gente, eu fiquei muito feliz Não liguei pra minha toquinha, tá? Aquelas toquinhas de bichinho lá que esquenta a cabeça Não é nem minha, é da minha irmã pra falar a verdade E eu estou usando porque eu estou com frio, porque aqui tá frio Então, não me julguem Ahn... e eu perguntei pra vocês o que eu podia fazer de especial E vocês disseram pra me mostrar o rosto E pra fazer várias outras coisas E ok Primeiramente, gente, eu uso o óculos, ó Tá aqui Não estou enxergando muito bem Agora fica HD, agora não fica HD Agora fica HD e não fica HD E eu não estava usando em outros vídeos Porque quando eu mexi a cabeça, assim, não aparecia, ó Tá vendo? Mas se eu fazer isso, aparece E eu não usava porque, sei lá, porque... Não usava porque eu não queria mesmo Então, vamos lá fazer o que vocês me pediram E... ok, vamos lá Ai... Oi, gente Eu sou a Mabibak Tá bom? Olha só eu Uhul! Estou aqui Olhando Pro lugar de pausar Mas eu tenho que olhar pra cá, então Olá, pessoinhas Mil pessoinhas Mil pessoinhas Meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso Mas ok Então, sou eu Não morram Eu com óculos Eu sem óculos Eu com óculos Tá? Olha só É assim que as pessoas me veem Não, mentira Elas me veem assim, ó Ó Tá bom? E eu... Não sei O que vocês estão pensando agora nas suas cabeças Uau Que feia Uau Que feia também Tá bom? Então é isso aí Olha como eu sou Então, ó Deixa eu ficar sem óculos Porque dá pra ficar mais legal Então, gente Essa sou eu, ó Oi Hello It's me Tá bom? Eu não sei o que eu falo Então eu só estou aqui No meu quarto que nem uma louca Eu gravando Falando sozinha Com uma câmera Sozinha não Porque tem gente aqui Desoi Oi Minha irmã, tá? Eu vou deixar o nome do canal dela aqui Na descrição, beleza? Visitem Porque ela é bem legal Então foi isso Essa sou eu Tá? Beleza? Ok Vou fazer stop motions Especial também E talvez 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 Bem talvez Eu faça um concurso Tá? Então Não venha me cobrar Beleza? Ok Então eu acho que eu vou aparecer mais por aqui Assim, de cabecinha Com a cara toda Então se você quer mais vídeos Mostrando minha carinha Comenta aqui embaixo que eu faço Tá? E é isso Siga o Instagram do canal Do canal Mesmo Mab Risquinho Baque E o meu canal pessoal vai estar na Bio No box de informação Então foi isso, gente Tchau Meus loves Ah Minha, minha, minha Minha Eu não acredito Morrida Morrida Morrida